Olá, meu nome é Lucas, tenho 21 anos, sou aluno da MESP Tom Jobim, bolsista do Orquestra Jovem Tom Jobim e venho até aqui para pedir a sua ajuda para realizar o meu sonho. Aí ele começou a fazer suas primeiras notinhas numa flota doce. Na sequência, ele foi com 6, com 7 anos, eu consegui uma clarinete usada para ele. O primeiro instrumento que ele tocou foi uma clarinete. Ele deslanchou logo porque tinha bom ouvido, boa percepção musical. Foi quando ele descobriu, em um final de 12 para 13 anos, que tinha escola aqui em São Paulo, a MESP. Ele veio aqui, fez o teste, ele mesmo se interessou em vir sozinho aqui. Eu vim com ele apenas uma vez, na segunda vez ele já veio sozinho. E a partir desse momento, ele deslanchou. Em 2014, eu fui vencedor do concurso Jovem Solista da Orquestra Jovem Tom Jobim, onde eu tive a oportunidade de participar como solista da orquestra durante um concerto sobre a regência do maestro Nelson Aires. Então, nesses últimos anos, eu tenho tido a oportunidade de seguir a trajetória da Orquestra Jovem Tom Jobim, da qual o Lucas faz parte faz bastante tempo. E deu para perceber muito o enorme desenvolvimento que ele teve nesses anos todos. Mas eu acho que ele tem dom de Deus, tem brilho próprio, é muito determinado. No ponto de vista, quando quer tocar alguma coisa, peça difícil, ele toca até sair aquela peça. Recentemente foi aprovado no Conservatório de Amsterdã para realizar o curso de bacharelado em Jazz Performance na área do saxofone. As escolas europeias em geral estão sendo, formando músicos mais criativos, mais interessantes. E particularmente na Holanda isso está acontecendo. Inclusive muitos músicos brasileiros já estão optando por estudar na Holanda ao invés de estudar na Berkeley ou nas escolas americanas. E com resultados fenomenais. Para poder realizar esse sonho, eu preciso da ajuda de vocês. Estou fazendo uma campanha para angariar fundos para poder realizar o curso de bacharelado no Conservatório de Amsterdã. Essa oportunidade de estudar em Amsterdã é única para mim. Eu pretendo realizar o curso e absorver o máximo de cultura e conhecimento que eu puder da cidade e do conservatório. Quero voltar para o Brasil para poder disseminar todo o conhecimento que eu aprendi durante os quatro anos de vivência em Amsterdã e poder desenvolver esse trabalho aqui no Brasil. Agora é a hora. Ele tem que sair do Brasil, tem que ter uma experiência internacional, tem que ter uma formação mais sólida. E eu acho que é uma oportunidade realmente única de ele poder fazer isso no Conservatório de Amsterdã. Legenda Adriana Zanotto